Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu sou Márcio Schmidl, sou missionário da UEC Brasil, ou Missão Amém, e trabalho também com a AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Estou muito feliz pelo convite da Caming, na pessoa do Pastor Hermes, para estar com vocês em Brasília nos dias 28 e 29 de setembro deste ano para um congresso sobre o tema redefinição do modelo de missões para a Igreja nos nossos dias. Oro desde já para que seja um tempo de Deus nas nossas vidas, de comunhão, de confraternização, de crescimento, e que nós sejamos muito mais desafiados do que já somos para alcançar os perdidos pela glória de Cristo como Igreja que somos. Deus nos abençoe muito. Forte e carinhoso abraço e nos veremos em setembro, com a graça de Deus.